Ao trocar o pequeno Podemos, que gastou 3 milhões de reais com sua fracassada pré-campanha presidencial pelo rico União Brasil, o ex-juiz e ex-ministro do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, mostrou que nunca falou a verdade quando dizia que era contra a velha política. E mais, pratica uma espécie de estelionato eleitoral ao transferir o título eleitoral para São Paulo, onde nunca viveu. A análise é do comentarista João Caires. Vejam só a disfarçadez do ex-juiz Sérgio Moro. Ele que disse tanto combater a velha política, combater a corrupção e tudo mais, primeiro tinha se filiado num partido que tem lá as suas objeções do ponto de vista da boa moral e dos bons costumes. Ele do Paraná agora deu um golpe no próprio partido que o acolheu, que inclusive fez uma carta dizendo que fez tudo, uma grande pré-campanha para ele ser o candidato deles à presidência da república. E que Moro fez? O traído. Traído Álvaro Dias, que era o seu padrinho dentro do partido Podemos. E vejam só, Moro não só fez isso, viajou o mundo, foi até a Alemanha, tudo pago pelo Podemos. Algo que indica que o Podemos critica, dizendo que inclusive Moro viajou a São Paulo com o dinheiro do salário pago pelo partido Podemos. E olha só, Moro que tanto diz aí da boa política, de criticar políticos e tudo mais, faz tudo o que os velhacos da velha política faziam e fazem. Vejam só, ele nunca morou em São Paulo. É do Paraná, se orgulhavam de dizer a República de Curitiba. E vejam só, o que faz Moro mudar o seu endereço eleitoral para São Paulo. Ou seja, ele tem que ter três meses de residência para poder ser candidato pelo estado de São Paulo. Será que o estado do Paraná, estado de onde ele tem origem, inclusive de onde surgiu a chamada República de Curitiba, a chamada Operação Lava Jato, Moro, tem dúvidas se pode se eleger pelo estado do Paraná? Veio pelo colégio eleitoral maior do país, que talvez com um pequeno percentual ele possa ser eleito? Ou por estar numa chapa que tem algum grande puxador de voto o eleja? Porque Moro quis mudar a sua residência eleitoral, o seu endereço eleitoral. Assim como fez Eduardo Bolsonaro, que está aqui em São Paulo, mas não é de São Paulo. Eduardo Cunha, quem não lembra de Eduardo Cunha, também mudou de domicílio eleitoral para disputar eleição, fora do seu estado de origem, fora do seu estado que sempre militou. Então Moro, assim como outros que sempre falaram contra a velha política, são os que mais fazem o que os velhos políticos tradicionais faziam e fazem. Veja, e até jovens, esse tal movimento MBL, qual o partido que os membros desse movimento se filiaram? Justamente os partidos da velha guarda, os partidos dos coronéis do Nordeste, e aí estão com o discurso de modernidade e de novidade. Mas o que fica nessa semana, nessa questão, é justamente isso. Sérgio Moro, que era para ser o herói nacional que a mídia comprou, e aí a gente percebe que a mídia agora foi traída pelo próprio Sérgio Moro. Eles apostavam muito na candidatura de Sérgio Moro para ser a terceira via. E está cada vez mais inviabilizado, porque a população tem visto e percebido que as ações da Operação Lava Jato não foram ações de fato, do ponto de vista jurídico, mas sim uma operação política para destruir adversários políticos. Sérgio Moro Sérgio Moro Sérgio Moro Sérgio Moro Sérgio Moro